Vamos para a leitura de mais uma questão de provas de concurso. Vamos lá, falando agora sobre CDs, DVDs, vamos falar um pouco sobre essa análise. Diz assim, considerando os dispositivos de armazenamento óptico removíveis, é correto afirmar que, letra A, um CD-RW pode ser escrito apenas uma vez usando um gravador de CD, mas lido várias vezes por gravadores e leitores de CD. Letra B, um CD-ROM pode ser escrito apenas uma vez usando um gravador de CD, mas lido várias vezes por gravadores e leitores de CD. Letra C, um CD-R pode ser escrito e lido várias vezes por gravadores e leitores de CD. Letra D, um CD-R só pode ser escrito por um leitor de CD após ter sido formatado por um gravador de CD. Letra E, um CD-ROM é fabricado, masterizado, com todos os dados já escritos, e estes dados não podem ser alterados por um gravador de CD. Bem, como a questão pede análise de algumas mídias ópticas removíveis, primeiro ponto a ser analisado, um CD, um compact disc. Um CD é uma mídia óptica removível, da qual eu vou poder utilizar para armazenar meus dados, para armazenar meus arquivos, por exemplo, utilizando um computador. Quando nós vemos algumas siglas associadas a CD, é importante destacar três delas que eu vou conversar contigo agora, antes da resolução desta questão. Primeiro, CD-ROM. O que significa CD-ROM? CD-ROM significa um disco compacto, compact disc, e a sigla ROM, que está junto aí, significa memória somente de leitura. Quer dizer, CD-ROM, traduzindo, significa um disco compacto com memória somente de leitura. Isto quer dizer que num CD-ROM, os dados já vêm gravados de fábrica. Eu, quando recebo um CD-ROM, não consigo gravar os meus arquivos dentro de um CD-ROM, mesmo que eu tenha um gravador de CD, porque o CD-ROM, ele é um disco compacto com memória somente de leitura. Quer dizer, eu só posso ler os dados que estão no CD-ROM, mas eu não posso gravar, não posso escrever dados lá dentro daquele CD-ROM. Portanto, CD-ROM não permite gravação, é só a leitura dos dados. Eu não consigo gravar no CD-ROM. Ele já vem gravado de fábrica. Existe também o CD-R, que é o disco compacto de gravação. Um CD-R permite o usuário gravar uma única vez naquela posição que foi gravada. Por exemplo, eu gravo meus dados num CD-R, usando um gravador de CD, eu gravo os meus dados em um CD-R, e aquela área onde eu gravei os meus dados, eu não vou poder agora gravar novos dados naquela mesma área, somente nas áreas que ainda não foram gravadas. Portanto, o CD-R é somente o disco de gravação, porque permite gravar apenas uma vez naquela determinada área. Não permite novas gravações naquela área que já foi gravada. Então, o CD-R é o disco compacto de gravação. Temos também o CD-RW, que é o disco compacto rewrite, isto é, reescrita, regravação. O CD-RW é aquele que te permite gravar e regravar diversas vezes na mesma mídia de CD-RW. Então, usando um gravador de CD, eu posso gravar e regravar diversas vezes num CD-RW, porque ele sim é o disco compacto de reescrita, isto é, de regravação. Me permite gravar e também regravar várias vezes os dados. Fazendo análise desses três elementos em relação a CD, que é considerado um disco óptico de armazenamento, vamos tentar ver as opções da questão. A letra A dizia, Está errado. Um CD-RW pode ser escrito várias vezes, e não apenas uma vez, como indicado na questão. Letra A, incorreta. Letra B, um CD-RW pode ser escrito apenas uma vez, usando um gravador de CD, mas lido várias vezes por gravadores e leitores de CD. Errado. Um CD-RW não pode ser escrito por um gravador de CD. Quer dizer, o usuário não consegue gravar com o seu gravador de CD num CD-RW, porque o CD-RW é memória somente de leitura. Quem grava ou usar um CD-RW é o fabricante. Eu recebo aquele CD-RW e só posso fazer a leitura várias vezes, mas não posso fazer a escrita, não posso gravar dados no CD-RW. Letra B, incorreta. Letra C, um CD-R pode ser escrito e lido várias vezes por gravadores e leitores de CD. Errado. O CD-R pode ser escrito apenas uma vez naquela área. Depois eu não consigo escrever de novo naquela área que já foi escrita. Portanto, a letra C, incorreta. O CD-R é só o CD de gravação, e não de gravação e regravação. Portanto, permite a escrita apenas uma vez na área que for sensibilizada. Depois, a letra D. Um CD-R só pode ser escrito por um leitor de CD após ter sido formatado por um gravador de CD. Errado. Eu posso fazer, como ele diz, o CD-R pode ser escrito por um leitor de CD, um CD-R não pode ser escrito por um leitor de CD. O CD-R vai ser escrito por um gravador de CD, não por um leitor. Se eu tiver um que é somente leitor de CD, eu não consigo gravar dentro daquele CD-R. Eu preciso de um gravador de CD para conseguir fazer a gravação em um determinado CD-R. CD-R. Então, a letra D, incorreta. A letra E. Um CD-ROM é fabricado, masterizado, com todos os dados já escritos. E esses dados não podem ser alterados por um gravador de CD. Perfeito. Um CD-ROM já vem de fábrica, já vem gravado. Então, não podemos, com um determinado gravador de CD, gravar dados num CD-ROM, somente fazer a leitura desses dados. A letra E de Equador, então, está correta, porque bem analisou como funciona um CD-ROM, um disco compacto com memória somente de leitura. Porque eu não posso gravar, esses dados já vêm gravados de fábrica. Letra E de Equador, a resposta. Até a próxima questão. Continue acompanhando nossas questões e bons estudos.